Olá, gente. Nos 50 segundos da semana, a notícia da reforma da Previdência aqui do Rio de Janeiro. A votação do aumento da alíquota. O governo Pesão, de forma covarde, conseguiu aprovar aqui na Lerge, com a sua maioria, enfim, cheia de cargos no governo, essa alíquota que não tinha necessidade. Um parlamento cercado por grádios, caveirão, violência contra os manifestantes, fizeram essa maldade com o servidor público. Mas tivemos também a belíssima passeata da Maré, mais de 5 mil pessoas andando por dentro da Maré, pedindo a paz que eles admitem, a paz que nós queremos. Nós também tivemos aqui uma votação vitoriosa e importante, que foi do projeto da Semana de Memória das Vítimas de Violência, com os familiares aqui, fazendo com que essa luta tenha maior significado no Rio. E, por fim, o Ato de Brasília. Parabéns a todos os manifestantes que reforçaram o Fora Temer.